O mel nasceu do encanto Entre a melha e a flor A fome morreu na luta Do homem trabalhador O riso vem da vitória Na grana do vencedor O brilho de dois olhos negros Me acendeu o amor Me acendeu o amor O vento soprou no arbusto E nasceu a melodia Provador e natureza Inspiraram poesia O homem e o meu aço Madeira de vinho e cola Deus se a fusão perfeita O poeta e a viola Ah, o poeta e a viola O relógio veloz do tempo Carrega a mocidade Amor, distância e adeus Nem o nome de saudade O meu progresso em Sertão Nasceu a grande cidade E se unissem nós dois Daria felicidade Ah, daria felicidade A brisa e a primavera Propagaram o perfume O mando da noite escura Nos trouxe o vagalume O riso de uma morena Desperdou minha paixão Me juntei com a viola E saiu esta canção Ah, e saiu esta canção Oh, beleza! E vamos com mais uma música Do nosso CD Caboclo Apaixonado Bem na curva da estrada da serra Lá existe uma casinha branca Onde vou nos finais de semana Com a alma serena e franca Ver a minha linda namorada Bela e meiga como a rosa branca O pai dela é contra o nosso amor Ele só me tem feito caramba Eu até já ouvi um zum-zum Se pegar moleza ele espanta Mas eu vou levar sua filha Na garupa da minha potranca Um caboclo quando apaixonado Não adianta querer botar banca Porque um peão viajado não monta No animal que empaca ou manca Pra qualquer ataque estou Preparado na minha retranca Bem nas margens do rio Guaíba As cinquenta braças da barranca Nosso rancho eu fiz emforçado E nem mesmo um tornado arranca E pra felicidade entrar Eu deixei a porta sem tranca E pra felicidade entrar Eu deixei a porta sem tranca Eu deixei a porta sem tranca Ela chegou assim Ela chegou assim E onde veio não ser Com carinho nas mãos Abriu meu coração Entrou dentro de mim Me amarrou com um beijo Me deixou de castigo Me deixou de castigo Nada pude fazer Para me defender Do seu doce perigo Se ela me soltar agora Eu não vou querer Não quero mais liberdade Não quero sofrer Não quero portas abertas Não quero saída Quero ser seu prisioneiro Pro resto da vida Me amarrou com um beijo Me deixou de castigo Nada pude fazer Nada pude fazer Para me defender Do seu doce perigo Se ela me soltar agora Eu não vou querer Não quero mais liberdade Não quero sofrer Não quero portas abertas Não quero saída Não quero saída Quero ser seu prisioneiro Pro resto da vida Se ela me soltar agora Eu não vou querer Eu não vou querer Não quero mais liberdade Não quero mais liberdade Não quero sofrer Não quero portas abertas Não quero saída Quero ser seu prisioneiro o resto da vida Quero saber como foi o final de nós dois Pergunte a ela, quer saber a razão desta separação Pergunte a ela, ela deve explicar se foi sorte ou azar Viver comigo, o que foi afinal, se foi bom ou foi mal Amante, amigo, quer saber quem jogou o amor que jurou pela janela Quem primeiro esqueceu tudo o que prometeu Pergunte a ela Amigo, pergunte de quem ela gosta Mas nunca me traga a resposta Bobagem, se tudo acabou Pergunte a ela se tem a lembrança O nome naquela aliança Aquela que ninguém usou Ela deve explicar se foi sorte ou azar Viver comigo, o que foi afinal, se foi bom ou foi mal Amante, amigo, quer saber quem jogou o amor que jurou pela janela Quem primeiro esqueceu o amor que jurou pela janela Quem primeiro esqueceu tudo o que prometeu Pergunte a ela Amigo, pergunte de quem ela gosta Amigo, pergunte de quem ela gosta Mas nunca me traga a resposta Bobagem, se tudo acabou Bobagem, se tudo acabou Pergunte a ela se tem a lembrança Pergunte a ela se tem a lembrança O nome naquela aliança Aquela que ninguém usou Era noite de verão Eu saí pelas quebradas Muitas luzes, pouticores Que encontrei Na madrugada Muitas doses de bebida Muitas coisas Conversamos Entre beijos e abraços Ao amor Nós nos entregamos Nós nos entregamos Você foi meu ponto final Encontrei minha felicidade Tive paz com o meu coração Conheci o amor de verdade Nosso amor foi o fim de uma noite E o começo do amanhecer Seu destino foi quem nos uniu Te amarei até quando eu morrer Muitas doses de bebida Muitas coisas Muitas coisas Conversamos Entre beijos e abraços Ao amor Nós nos entregamos Você foi meu ponto final Encontrei minha felicidade Tive paz Tive paz com o meu coração Conheci o amor de verdade Nosso amor foi o fim de uma noite E o começo do amanhecer Seu destino foi quem nos uniu Te amarei até quando eu morrer Te amarei até quando eu morrer Música Música O som da viola bateu No meu peito E doeu Meu irmão Assim eu me fiz cantador Sem nenhum professor Aprendi a lição Música São coisas divinas Do mundo E vem no segundo A sorte mudar Música Trazendo pra dentro Da gente As coisas que a mente Vai longe buscar Música Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente Vai longe buscar Música Em verso se fala e canta O mal se espanta E a gente é feliz Música No mundo das rimas e trovas Eu sempre dei prova Das coisas que fiz Música Por muitos lugares passei Mas nunca pisei Em falso no chão Cantando Cantando Interpreto A poesia Levando A alegria Onde há Solidão Cantando Interpreto A poesia Levando A alegria Onde há Solidão Música O destino é o meu calendário O meu dicionário É a inspiração Música A porta do mundo é aberta Minha alma desperta Buscando Atenção Música Com minha viola no peito Meus versos são feitos Pro mundo cantar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar Música Valeu! Música Meu pai lidava com gados Meu avô era carreiro Eu também herdei da raça Vibra de boiadeiro No meu tempo de criança Na fazenda dos coqueiros Eu me levantava seu Com boizinhos e brinquedo Eu brincava no terreiro Música Eu junto com meu irmão Brincava no picadeiro Um de nós era o boizinho O outro era o toreiro Eu achava divertido Brincadeiras de vaqueiro Também foi o meu xodó Fazer laços desse pó E laçar cara e carneiro Com doze anos de idade Trabalhei de candeeiro Quando eu tinha quinze anos Já era bom cavaleiro Contra o rosto de mamãe Viajei com boiadeiros Em todo lugar que eu ia O povo já conhecia O menino berranteiro Fui campeão de rodeios Fui campeão de rodeios Já fui peão estradeiro Fui campeão de rodeios Viajando em longos de burro Por todo o estado Com a chegada do progresso Eu virei caminhoneiro Passei a fazer transporte Arregando bois de corte Por este Brasil inteiro Agora ligo meu rato Pra escutar os pioleiros Gosto de ouvir as modas Que falam de boiadeiro Até choro quando escuto Uma moda de carreiro Assim vou morrendo aos poucos Nas costas desse caboclo Já tem noventa janeiro Aleluia Você agora vai decidir Qual de nós dois será o ano que você quer para me ver? Assim não posso continuar Você me encontra durante o dia E quando é noite tens que voltar Se eu tiver Tuas camisas E alguém chegar com frio Uma eu darei Mas no amor Sou egoísta Eu não quero sentir um sócio Jamais querida Consentirei É isso aí, Agui Você quer para me ver Assim não posso continuar Você me encontra durante o dia E quando é noite tens que voltar Se eu tiver Se eu tiver Tuas camisas E alguém chegar com frio Uma eu darei Mas no amor Sou egoísta Eu não quero Sentir um sócio Jamais querida Consentirei Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está no outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que eu sou um bom amante A outra diz que eu sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria neste barraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que passou Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que eu sou um bom amante A outra diz que eu sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria neste barraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que passou Eu passei na sua terra Já era de madrugada As luzes da sua rua Estavam quase apagadas Fiquei horas recordando A nossa vida passada O tempo do nosso amor E se acabou E se acabou Tudo em nada A sua casinha triste Estava toda fechada E no laral O alpeio Umas roupas penduradas Conheci no meio delas Sua blusa amarelada Aumentou minha saudade E da vida amadurada O tempo que nós se amava Eu fiz muitas caminhadas Chegava na sua casa Mesmo sendo hora avançada Mesmo sendo hora avançada Sem que ninguém me ensinava Mas no mundo tudo passa A sorte é predestinada Você se casou com outro Eu segui minha jornada Deixei você me acerando Deixei você me acerando Lá na curva da estrada Adeus, cabocla, parceira Rosa, branca, perfumada Valeu! Valeu! Valeu, valeu, valeu! Obrigado, pessoal!